Fala galera, bom dia É galera, eu tô fazendo um vídeo aqui de farm na 3C Mas eu falo, ah você não vai na 2C não? Não, só vou na 3C E é isso É só que a galera tem usado, pô, 7-1 e tem gastado muita comida Ou então tem ido com 7 nível 3 7 nível 3 tu vai gastar muito fazendo O melhor jeito é você fazer um 7 nível 2 Aqui eu tô usando 2 por causa que um já tá meio quebrado E quando eu vou na 3C eu não farm um loot, eu farm 10 loot pra cima Ah, mas como tu faz isso? Você vai armar 10 loot? Tu vai várias vezes? Sim, eu vou várias vezes E a energia, energia Caça do lado da 3C Às vezes fica até aqui, nesse cantinho aqui Da 3C Compensa, compensa, porque tá dizendo 7 Mas quando eu botava 6C de energia Ah, mas você tá levando muita cura Realmente, hoje eu tô levando, por quê? Carne frita não cura muito, cura mais a carne seca Só que Esse já tem encontrado alcoólico, tem vindo muito 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 cavaleiro de fora Então é bom levar sempre um pouquinho a mais Né E aí não falta Em relação aos alcoólicos Por enquanto, galera Eu escolhi Deus da Praga, né Eu quero ir por essa rota aqui, ó Aqui Aqui E aqui ou aqui Por quê? Porque O sucateiro, 25% de achar o sucateiro, né Vai aumentar minha chance aí E depois, bota aqui pro outro lado Aumenta pra 50% Ah, mas aí tem Poison Realmente Depois que eu completar aqui Eu pretendo traçar essa rota aqui E vir pro Poison Porque o Poison vai me ajudar muito Na hora de matar o Agent Em relação a habilidades Habilidades que eu vou usar na 3C Seria mais vida, velocidade Estômago forte E... Depois contra a multidão, né Vem motão correndo E taco de prego Por que taco de prego? Porque 3C é bom você fazer Estaco de prego Você não gasta muito Recurso da tua base Você vai gastar prego Prego consegue Ser em lixo Vai no nosso Que eu posso sair fácil Então vamos lá Começar brincadeira Deixa a bolinha pra aqui É... Tive muito tempo Sem fazer vídeos pro canal, né Eu tava com esse celular antigo Tava travando muito Nunca eu consegui jogar nele Agora eu tô com um novo Então tá melhor Ah, mas você vai voltar Fazer os vídeos antigamente? Tô pensando ainda Porque Eu estudo à noite Mas faço faculdade E... Toma bastante tempo Trabalho, faculdade Então eu tô... Tô voltando aos poucos aí, né Voltando aos poucos E crescendo, né Trazendo mais conteúdo Vamos ver aí Opa, uma falta aqui Vou até usar ela Vou até usar minha... Meu táxi de prego Tem vários E aqui Outro, sabe? Não sei se pra vocês Tá demorando, tá? É bem difícil Mas pra mim tá difícil De vir os alcoólicos Na TIC Acredito que agora Deve começar a vir o sono norte E aí E aí E aí E aí E aí Apesar de me der corda É, vou botar... Porque na 3C não vai dropar Ah, posso até usar outra camisa, né? Ah, posso usar o trão, né? Vamos lá, galera. Ontem eu achei 2 alabartas, 2 falten e 1 abastrado. Vamos ver o que vem hoje É claro que a gente não enfrenta não. Deixei lá quietinho na dele. Deixa eu ver se a gente passa pra cá Vai pra tchau aqui, tá? Ih, vai dar, vai dar? Eu entendi aqui, ó. Tá, tá? Tá, tá? Ah, tem uma luz aqui, hein? Nossa, eu passei por aqui, ó, hein? Tá bom Taco de trevo agora Galera, cavaleiro, às vezes compensa tu matar assim na 3C Marque Amparo, se tiver com taco de trevo não compensa, tu vai gastar muita comida É pouca coisa, né? A gente sabe que a 3C não dá tanta coisa assim E nessa cara aqui, tipo, né? Tá mais novo Tá mais novo, já vamos puxar aqui, ó, hein? Aqui, ó, tá? Outro Eita Vamos fazer coleção Já vi que não vai dar pra abrir o outro loot ali A habilidade ajuda muito no andar de prego, tá? A minha nível 6 Consegue esses livros na masmorra Pô, fora a gente, fora aí Fazer no Waze a gente consegue baixar... Ai, ligar uma pancada não Fazer no Waze a gente consegue esses livros aí Livro da 6, da 4 O Waze a gente consegue desemprega Aqui vai ver o 7, mais o 7 acho que só com o... Tá com o comerciante Boa 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Hoje um tempo eu passei na tráfera, espera mais. Hoje um tempo eu passei na tráfera, espera mais. A tráfera de justice, a tráfera de justice. Acho que tem algum método melhor. Esse aqui é meu lobo, vamos ver qual que é. Ah, único Eu gosto de ser só um base, né, porque Tá bom, já tá cheio ali Base E não tem mais um aqui, né Vou deixar um loot passar aqui, tá E agora, o que que eu já vou fora? Ah, tá Tá mesmo, vou acabar com a guitarra agora Agora, ele já deu Eu vou reparar Ó, legal Ó, legal Cantado Ó, legal Ó, legal Ó, legal Ó, legal Ai meu Deus, deixa eu sentar aqui na pauta da pauta da pauta Arme completíssimo, de quantidade Minha barra da pauta Perda da pauta da pauta Vamos lá, conclusão Caves do baú da fortaleza de Dom State Pra você passar a leve Um� antes dois podem defender Umabże Com a maior maneira Vamos lá, vamos lá Claro Não, parents Mini though O nosso thefano Nossa, eu tento no jogo pra fora, né? Mas... A vida é perfeita Vai ter uma forte Vai até aqui as minhas armas Tá, tá Tá aqui, hum, tem... Tá lá, eu vou perfeito Isso aqui é o que faço, tá? Isso aqui é o que faço Às vezes eu abastei ontem, sei que já passei com o jogo Hummm Vamos lá, vamos lá Ok 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 É, 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 é. É bastante mental essa escolha, né? É, 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 é. Dá 50, 50 e 20. 120 ao todo de armadura. Não gasta muito, contagem é certa, veste tecido grosso. 14 cordas e 20 de couro. Vocês viram que compensa pra caramba. E compensa pra caramba, 3 tachos de prego já é o suficiente. Peraí, pá, vá. Magueira, deixa eu ver que é magueira aqui. Uma aqui. Uma aqui, né? Ó, vamos lá, isso aí, ó. Madera. Não tem madera. Não tem, não, a madera mesmo. Ah. Acho que falta. Não, não tem. Deixa eu ver que tá hoje, né? O que é isso mesmo? Eu vou dizer isso aí Eu vou dizer isso aí Eu vou dizer isso aí Agora eu não vou formar trecho não, peço de madeira, eu vou formar madeira Ah, não trecho então Foi, então fecha o vídeo, valeu galera